Na minha cabeça, eu estava firme na convicção que aquela noite eu iria abrir os meus olhos e tentar enxergar a presença que se manifestava no meu quarto. Sou Letícia, tenho 32 anos e há 19 anos eu moro em Braga, no norte de Portugal. Meus pais se mudaram quando eu tinha 13 anos em busca de uma vida melhor e nós encontramos isso aqui. Há 19 anos atrás, Portugal nos dava uma realidade de vida muito boa, o que infelizmente não tem acontecido hoje em dia. Mas meu relato é sobre algo que aconteceu quando eu tinha de 13 para 14 anos, na mesma casa que moro até hoje. Quando me mudei para cá, meus pais alugaram uma casa em um bairro residencial, próximo ao centro da cidade, e conseguiram comprá-la poucos anos depois. Nessa casa, nunca tinha acontecido nada de anormal. Nós vivíamos como uma família comum, meus pais trabalhavam, eu e meu irmão mais novo íamos para a escola e a vida ia seguindo de forma rotineira. Na minha adolescência, eu comecei a ter alguns sentimentos que não conseguia controlar, um medo enorme de ficar sozinho em casa. Eu não sei explicar. Parecia que algo me acompanhava. Era como se eu estivesse sempre com alguém do meu lado e isso me causava ansiedade e pavor em certos momentos. Essa sensação só ia embora quando eu estava na companhia das minhas amigas, seja na escola, no parque ou na casa de algumas delas. Mas era eu ficar sozinha que parecia que tinha alguém bem ao meu lado. Em uma noite, eu fui dormir e foi a primeira vez que isso aconteceu. Todos na casa, dormíamos no mesmo horário, por volta das 10 da noite, pois o dia começava cedo para a nossa família. Eu fui a última a apagar a luz do quarto. Me deitei na cama e quando eu fechei os olhos, eu senti um suspiro no meu ouvido. Parecia uma mulher respirando bem na lateral do meu rosto. Eu gelei. Eu fiquei tão apavorada que não conseguia me mover e comecei a suar instantaneamente. Era inverno e para quem conhece a região que eu moro, sabe que aqui no norte de Portugal, o inverno é bem mais rigoroso. Mas eu sentia tanto calor que o suor escorria da minha testa. Eu sentia aquela respiração de novo e dessa vez não houve pausa. Eu tinha certeza que havia uma presença feminina no quarto e que a sua respiração estava bem próxima ao meu rosto. Eu não abri os olhos, eu não me movi. Eu fiquei parado e pedi a Deus em pensamento para me livrar daquilo, quando do nada, parou. Eu tomei coragem, abri os olhos e acendi o abajur ao lado da minha cama e como eu esperava, não tinha ninguém. Eu não me atrevi a sair do quarto. Eu estava com muito medo. Eu olhei no relógio e já tinha passado 40 minutos da hora que eu fui deitar. Todos já estavam dormindo àquela altura. Eu consegui dormir lá no meio da madrugada, mas com a luz acesa. No outro dia, eu não contei nada para ninguém. O dia se passou e quando eu fui dormir naquela noite, eu já estava com muito medo e eu deixei o abajur ligado. Naquela noite, nada aconteceu. Alguns dias depois, eu já estava mais relaxado porque o episódio não tinha se repetido e eu voltei a dormir de luz apagada. Mas na segunda noite que o meu abajur estava desligado, aconteceu de novo. E dessa vez, além da respiração, eu ouvia sussurros. Eu tive certeza que era uma presença feminina pela tonalidade da voz, mas eu não conseguia entender nenhuma palavra. Apesar do medo que eu sentia, era como se não houvesse agressividade ou maldade por parte daquela presença. Pelo contrário, ela me parecia, inexplicavelmente, gentil. Mais uma noite sem dormir e dessa vez, eu suei tanto que molhei meu pijama e a roupa de cama de tanto suor. Na manhã seguinte, a minha mãe percebeu que eu tinha tirado tudo para lavar. E a única coisa que ela disse foi que os hormônios da adolescência podem dar esse calor às vezes. Eu não me atrevi a contar nada. Eu estava assustada demais e com vergonha. E se ela não acreditasse em mim? E se eu tivesse ficado doida? Eu fiquei calado. E nem para as minhas amigas da escola eu contei. Todas as vezes que eu apagava o abajur, o episódio se repetia e eu sentia uma mulher respirando bem na lateral do meu rosto ou acima dele. E às vezes, ela sussurrava coisas que eu não conseguia entender. Se eu dormisse de luz acesa, nada acontecia. Aqueles dias, eu também sentia que eu estava sendo acompanhada por alguém. Mesmo com medo, eu não conseguia contar nada para ninguém. E eu até pensava em falar, mas na hora, eu ficava calado. Eu fui tomando coragem e desligando a luz do abajur toda noite para tentar ouvir com clareza os sussurros. Mas a coragem estava apenas em desligar o abajur para tentar ouvir algo além dos suspiros e sussurros. Pois eu nem abria os olhos e nem me mexia. Era chocante demais aquela situação. Podia sentir adrenalina tomando meu corpo todas as vezes que o fenômeno se iniciava. E ele durava sempre de meia hora a quarenta minutos. Nunca menos e nem mais do que isso. Já tinha pouco mais de um mês quando aquilo tinha acontecido pela primeira vez. Mas uma noite, eu fui me deitar e desliguei o abajur. Na minha cabeça, eu estava firme na convicção que naquela noite eu iria abrir os olhos e tentar enxergar a presença que se manifestava no meu quarto. Mas quando eu desliguei a luz e me deitei, eu senti mãos suaves e pequenas tocarem as minhas mãos. O suspiro e os sussurros vieram juntos e toda a minha coragem em tentar abrir os olhos se foi imediatamente. Aquele contato era demais para mim. Eu falei baixinho. Vá embora, por favor, você me dá medo. Quando terminei de falar, não senti mais nada. O suspiro, o sussurro e o toque se dissiparam. Eu liguei o abajur e dormi profundamente aquela noite. Quando acordei pela manhã, aquela sensação de estar sendo acompanhada que eu já vinha sentindo há meses, não estava mais lá. Me sentia livre. Eu não sei explicar direito. Quando sentei na mesa para tomar café da manhã, meu irmão estava pedindo meus pais para autorizar ele ver um filme de terror. E minha mãe disse prontamente. Tá doido, menino? Você ainda é muito novo. Quando eu tinha a idade da sua irmã, eu vi umas coisas muito esquisitas. Até eu pedi para parar de ver. Eu não quero que isso aconteça com você. Filme de terror aqui em casa, só depois dos 15 anos e olhe lá. Aquilo não podia ser coincidência. Era como se o que aconteceu com a minha mãe tentasse repetir em mim. Só que da mesma forma que ela, eu não quis continuar com isso. Depois da noite que eu pedi para isso parar de acontecer, nunca mais nenhum tipo de episódio estranho aconteceu comigo. Durmo com a luz apagada e não sinto nenhuma presença. Eu ainda moro na mesma casa e depois de todos esses anos, essa é a primeira vez que eu estou contando a minha história. Tive essa vontade de compartilhar, mas espero que não volte a acontecer nada parecido comigo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Quer enviar o seu relato? Em breve disponibilizaremos um e-mail para esse fim. Enquanto isso, você pode ir em nosso Instagram, arrobaordinario.selvagem e nos enviar o seu relato em box. Será um prazer transformá-lo em vídeo. Fica ligado e até a próxima.